Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet RQ, e hoje eu vou falar de um livro que eu esperei bastante tempo de surgir aqui, desde que ele foi anunciado, sabe essas coisas de anunciar uma pré-venda, e daí você fica naquela ansiedade pelo consumo, que é uma coisa que também me incomoda um pouco como ser humano, mas você fica naquela ansiedade do consumo, né? E acho que nós que fazemos esse papel de falar sobre quadrinhos, ou falar sobre filmes e tal, a gente de alguma maneira, fazendo uma certa autocrítica, a gente também contribui com essa ansiedade e com esse consumo. Mas enfim, chegou aqui em casa da editora Veneta, o Livro da Selva, do Harvey Kurtzman. Capadura, encadenação bacana, e o que eu vou dizer dessa obra? Bom, Harvey Kurtzman é o cara da MED, é o cara que revolucionou a MED, e ele é o cara que fez com que a MED tivesse o tamanho físico de magazine, porque daí ela escapou do Comics Code, porque o Comics Code pegava apenas comics, e daí como a MED foi, o Harvey Kurtzman teve a ideia de pô, vamos ampliar o tamanho dela, o tamanho físico, ela não é comics, ela é magazine. E daí, por ser uma revista, escapou ilesa. Então, o cara que mandava, na MED dos anos 50, era o Kurtzman. O cara que fazia a MED ser o que é, uma revista satírica, uma revista autorreferente, ou com referência também à sociedade, de charges, ou coisas parecidas com isso, era a MED do Harvey Kurtzman. E aqui, daí tem o prefácio com o Duart Spilgman. Peraí, deixa eu ver quem que escreveu. É, Duart Spilgman. Que vai explicar por que que o Harvey Kurtzman escreveu esse livro da selva. Que, na real, o Harvey Kurtzman, ele ficou muito amigo do Hugh Hefner, o cara da Playboy. E ele ganhava um bom dinheiro, o Harvey Kurtzman, com a venda da MED. Mas ele não era o dono, né? E o Hugh Hefner era o dono da Playboy. Então ele ficou olhando pro Hefner e falando, putz, eu fiz isso aqui, eu não vou ganhar nada. Quer dizer, eu tenho um salário bom, mas o cara tá milionário com a... Né? Se eu fosse o dono da MED, eu ficaria milionário. E daí ele vai lá tentar argumentar, não entra em acordo. E fala, então tá, então eu vou fazer a minha coisa, com o Hugh Hefner. A minha revista. Daí foi tentar fazer com o Hugh Hefner, não deu muito certo, daí tentou outra coisa e não deu certo, tentou outra e não deu certo, até outra e não deu certo. Até que chegou numa empresa, isso, o cara já tava amargando dívidas e escambau. Chegou na empresa que fazia os livros de bolso da MED, né? As compilações. E ele falou, pô, eu faço uma coisa inédita. Só que os negócios da MED vendiam milhões. E ele falou, vou vender milhões também. Não vendeu de novo. Então, é... Esse livro da selva, quando ele saiu, ele foi uma... um erro, né? Ele teve erros de impressão, disse que o papel era muito ruim, não dava pra enxergar direito o que ele tinha desenhado, ficou meio... meio tudo borrado. Vou mostrar aqui a arte, pra vocês entenderem o porquê que ficou borrado. Dá pra entender que... Cadê? Que aqui atrás tem umas silhuetas e tal. Não dava pra enxergar essas silhuetas. Ó, essa página ainda é pior. Não dava pra enxergar as silhuetas do jazz. E tá tocando um baixíssimo de jazz e tal. Não dá pra enxergar a silhueta no papel que tinha. Então, o Gibi não fez o menor sucesso. E, de novo, o Harvey Kurtzman amargou, né? Anos depois, já ele já tava mais pro final da vida, redescobriram, né? O Dennis Kitchen e aquela rapaziada toda lá do... do... crambi, toda aquela rapaziada dos anos 60, redescobriram e falaram, pô, isso aqui é genial. E eles repromoveram o Harvey Kurtzman. Então, essa história, só por ela, já valia a pena dar uma olhadinha nessa edição, né? Mas, além disso, são quatro histórias... Pera aí, são quatro, são cinco. Calma. São quatro histórias muito divertidas, né? Só que é um humor que a gente não vê mais hoje. É um humor da década de 50, né? Eu não sei de quando... Quando que ele escreveu isso aqui. Deixa eu me lembrar aqui. Pera aí. Lembrar não, né? Eu vou ler. Eu não sei... Deixa eu achar aqui quando que ele escreveu o livro da selva. De 59. Em 1959, ele escreveu e saiu pela primeira vez. É um humor da década de 50. Então, você tem que se transportar pra lá. Seriado tipo Bat Masterson, Além da Imaginação... Não que Além da Imaginação tenha a ver, mas esteticamente... tem a ver. E são quatro histórias, como eu tinha dito. A primeira é tipo uma história de... de detetive num bar de jazz. Então, tem muito jazz e detetive. Só que o detetive é um canastrão que só quer olhar a mulherada e tal e... sabe? Não consegue fazer nada direito. Então, são pequenas tiradas de sarro com os... os seriados daquela época. A segunda história é, pra mim, a mais interessante. Que mostra como que é a... a corrupção dentro do meio dos quadrinhos. Não é uma corrupção grande. A pequena. É o cara que assedia a funcionária. é o patrão querendo ganhar mais, 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 mais a ponto de deixar o outro a míngua. São as pequenas disputas de poder pra quem é que preenche o quadrado preto das... das tiras... das tiras, não. Das palavras cruzadas. Então, assim, é muito interessante. E reflete bem a época. Aliás, tem a tiração de sarro com a Playboy também. Né? Essa aqui é muito engraçada. Vou mostrar só essa. Opa, essa aqui. O maior pôster que vai ter. Né? Então, o pôster da Mulher Pelada e tal, né? Então, pra mim, a segunda história é a mais legal. A terceira é a mais engraçada. Porque o cara, ele vai matar um... é... é num... velho oeste e o cara vai matar ou... vai duelar, né? Duelar com um bandido. E todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes que ele vai duelar, ele toma um tiro. Então, é engraçado, assim, o jeito que... que ele resolve a trama e tal. E a última história que é da cidade dele, que ele chama de Podrilândia, né? Que é a decadência degenerada, que é Podrilândia, que é essa cidadezinha pequena, que não tem nada, e as pessoas ficam olhando e tem um assassinato e daí eles colocam um culpado e vão enforcar esse culpado. Então, como que as pessoas caipiras reagem à violência, enfim, e é uma atiração de sarro com a própria cidade dele, segundo o... o prefácio. Porque cada historinha tem um prefácio do próprio Kurtzman. Além de ter um prefácio do Gilbert Sheldon, de um ensaio do Dennis Kitchin, da introdução do Orts Pilgman, tem também, assim, e uma conversa do Robert Crumb no final com o Poplansky, Peter Poplansky, ou Poplasky, Poplasky. Além disso, tem, no começo de cada historinha, tem o Harvey Kurtzman falando, né? Isso aqui foi feito em 86, esses prefácios. Se não me engano. Então, foi bastante tempo, né? Ele tinha bastante tempo pra... Isso, 86 mesmo. Então, a partir de 86, ele começou a rever o que ele escreveu. E ele fala, não, essa aqui é a minha cidade e tal. E essa é a única que tem um final diferente, né? Um final, é... um... plot twist. Digamos assim. Então, assim, é um livro muito bacana. O acabamento gráfico da Veneta não tem o que dizer, né? É sensacional. E eu acho que pra todo mundo, principalmente pessoas que se interessam pela história das HQs, é uma história muito importante, né? Porque é... foi aquilo que... Assim como a média é importante, isso aqui é o retorno do cara que fez a média e tal. Então, por isso, é muito importante também. Então, eu recomendo Livro da Selva, bem bacana. E como na primeira história ele fala de jazz, eu peguei esse disco aqui pra mostrar, o Benny Goodman, né? Tudo bem que é um jazz de clarinete e aqui na historinha é um jazz mais do baixo, né? Mas eu gosto muito desse disco aqui, principalmente pra você... Quando você tá trabalhando e tal, pra você ter um som mais smooth pra tocar e tal. É bem bacana. Essa edição que eu tenho aqui da Columbia Jazz Masterpieces, além de você ter um sonho muito legal, um som muito legal, tem toda a biografia do cara aqui atrás. Eu gosto bastante dessa edição que eu comprei num sebo aqui em Curitiba, lá na... no sebo do Horácio. Esqueci o nome, acho que é Sonic Discos. É o sebo do Horácio que o Horácio a gente fina demais. Então, Benny Goodman, acho que rima... Ah, sim, foi gravado mais ou menos na mesma época, né? Que foi escrito isso aqui. Então, Benny Goodman, junto com o Livro da Selva, acho que fazem uma boa dupla. Boa dupla. Beleza? Então é isso, galera. Hasta la vista. Até mais.